O centro de treino preferido dos paulistanos encontra a maior feira da modalidade no Brasil. Até domingo, a Bienal do Ibirapuera cedia a Running Show. 80 estandes, com tudo para antes, durante e depois da corrida. Antes de encarar a pista, o visitante pode fazer o teste da pisada. Uma equipe de fisioterapeutas está de plantão para marcar, escanear, medir e filmar cada passo. Corredora há oito meses, a comerciante Karine Ruiz recebeu ótimas notícias. Você não precisa se preocupar com mecânica de joelho, mecânica de tornozelo, nem de coluna, que não tem problema nenhum, porque a sua pisada é neutra, tá bom? Pra quem começou com três, pra ouvir as pequenas caminhadas, agora o próximo passo é meia maratona, alguma coisa assim, 21. Com objetivos cada vez mais ousados, a velha camiseta de algodão já não serve. O primeiro foi o poliéster, agora é poliamida, um tecido que não pesa, não esquenta, nem esfria. O mesmo atleta, com o mesmo condicionamento físico, ele usando uma camiseta de algodão, que encharcou demais e por sua vez gelou o corpo, pra aquecer, ele fez com que o coração do atleta batesse mais por minuto, ou seja, numa corrida de 20 minutos, ele tava com 10 batimentos a mais. O teste mostra isso na prática. Enquanto o Ricardo caminha na esteira, a câmera térmica registra os pontos de calor do corpo. Com o tecido ideal, mantém os batimentos a 160 por minuto, ao invés de 170. Sabe o que isso significa? Nossa, aí é roça direto. Todos os dias tem clínica de técnicos, com temas que vão do aquecimento ao treino intervalado. Se é incentivo que falta, aqui lhes dá o exemplo. Ajuda a portadores de deficiência a participarem de provas, com inscrição, hospedagem, hand cycling ou prótese. O Edson descobriu a corrida depois de perder a perna. Na maratona de Nova York, foi segundo entre os amputados. Em 2002 eu fiz a mesma prova em 4 horas e 17 minutos. Em 2008 eu fiz ela pra 3h16. Quer dizer, é um feito muito bom. E outro feito bom é que entre 300 brasileiros, das pessoas sem deficiência, que foram fazer a prova, eu fui o oitavo melhor brasileiro. E aí E aí E aí E aí